Diretamente é... Restantes Lovefuck Eu sou Felipe Alnadeu O mago da produção Mãe passa língua na cabeça Olhando pra minha cara Passa língua na cabeça Olhando pra minha cara Se prepara pra tomar Uma surra de vara Hoje tu senta pro estralho Hoje tu senta pro estralho Kit tá que empurra firme Deixa a toa xó tá inchado Hoje tu vai dar pro estralho Que te dá que empurra firme Deixa a toa xó tá inchado Hoje tu vai dar pro estralho Que te dá que empurra firme Deixa a toa xó tá inchado Tão achando que é terremoto Quando a terra tremeu Calma, 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 calma É o Felipe Amadeu Esse é o Felipe Amadeu O mago da produção Oi, passa a língua na cabeça Olhando pra minha cara Passa a língua na cabeça Olhando pra minha cara Se prepara pra tomar Uma surra de vara Se prepara pra tomar Uma surra de vara Hoje tu senta pro estralho Que te dá que empurra firme Deixa a toa xó tá inchado Hoje tu vai dar pro estralho Hoje tu vai dar pro estralho Que te dá que empurra firme Deixa a toa xó tá inchado Hoje tu vai dar pro estralho Hoje tu vai dar pro estralho Que te dá que empurra firme Deixa a toa xó tá inchado Estão achando que é terremoto quando a terra tremeu Calma, 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 calma É o Felipe Amadeu É o Felipe Amadeu